Música 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 O meu pai foi, que a grande montagem O que eu não me importo, para que você não me importe A mulher na mulher, que não me importe A mulher, que não me importe E a mulher, que eu não me importe Amém. 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 Yud Russian prophet, Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. So we will talk about faith. These Sunday school today talk about the faith. Iba ka manantang habay mo? Have faith. Have faith. Ano ang percisaan tayo ang definition of faith. Nag-a-do ang definition of faith. At it is not my dictionary. But then, ito ang makita ang definition of faith. It's my Bible. E sasão na So, Hebrews chapter 11 Rejeição Ok So, ibas aqui, verse 1 Mas a gaya baki, ibas aqui, na luma, no mga verses So, get ready, ok Hebrews chapter 11, verse 1 Ibas aqui Faith means being sure of the things we hope for And faith means knowing that something is real even if we do not see it Verse 2, Elisa Verse 2 It was by their faith that people of ancient times want God to be free Verse 3, Febe 3 It is by faith that we understand that the universe was created by God's Word So that what can be seen was made out of what cannot be seen Ok In order that they can to balay you Take time to read the tibuong chapter di Hebrews chapter 11 n'ya So, deipay ti kaslaka tayo Introduction tayo and diverse tayo Kat no makita yung IJ Hebrews chapter 11 n'ya ituloy yung mabasa Makita yung IJ tinadumadumang nga nagnagan So, the first O que eles se tornaram conhecendo por causa deles. O que eles se tornaram em Deus. O que eles se tornaram muito importante. Então, a verdade é muito importante. Você vê que a verdade é que eles estão sendo que não se tornaram. Não se tornaram. Não se tornaram. A verdade é que você não se tornaram. Então, a verdade. Então, a verdade. Você vê que 4, 4 onwards, na dumadumang nagnagan. A verdade é que eles se tornaram. Ok? Verso 4. O que eles se tornaram? No Geli. Verso 4. 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 Verso 5. Verso 5. das Ricardo draje. Espero que ele Janhaya Mechanizada. E senão 18, zo é assim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. O que eles se tornaram, são부ane do removed. Mas não apertado. O que é a palavra de Abel? Por quê? Porque é porque a fé. Na Abel, ele tinha fé em Deus. Ele tinha que trabalhar, não era para trabalhar, não era para fazer isso. Então, muito perto do Apodios é muito mais perto do Apodios e o Apodios é muito mais para o que eles estão. E assim, Então, o que você tem que se achar? Você tem que se achar? Você tem que se achar? Senhor, aqui eu estou. Você é seu filho, sua filha. Então, o que você diz que a gente é a vida. Então, um, que tudo que mais a gente é que ele morreu sobre a vida. Ele morreu um homem bom. Porque do seu fato. Apenas, o que você diz que mesmo que nós temos que no nosso fato, na fé que eu tinha que lhe disse para que Jesus que the blood que ele speaking para Deus e que está amando para E que que mesmo que que o que então é matiem para a que mas o é que é para que que isso vai impact many generations Então, a gente não afetou, não afetou, não afetou. Então, a gente não afetou, não afetou, não afetou.